Então, hoje em álgebra, a gente vai fazer outro exercício. E o exercício, ele pede, encontre os autovalores reais da matriz A, que é menos 2, menos 1, 5 e 2. Então, para encontrar o autovalor, a gente tem que tirar o determinante de uma matriz, que vai ser a matriz identidade multiplicada por λ, menos A. Então, a matriz identidade é 1, 0, 0, 1. A matriz identidade vezes λ, é λ, 0, 0, λ. Então, quando eu fizer aqui a... O que? Opa! Quando eu fizer a soma, vai dar o quê? Vai dar λ, 0, 0, λ, menos, menos 2. Então, λ menos, menos 2, é a mesma coisa que λ mais 2. Aqui, certo? 0, menos, menos 1, é a mesma coisa que 0, mais 1, que é a mesma coisa que 1. Menos 5, tá? 0, menos 5, dá menos 5, e λ, menos 2, dá λ, menos 2. Beleza. Agora, vamos tirar o determinante. O determinante é o quê? Vai ser esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então, esse vezes esse vai dar quanto? Vai dar λ mais 2, vezes λ, menos 2, e menos 1, vezes menos 5. Então, λ mais 2, vezes λ, menos 2, menos 1, vezes menos 5, que dá 1, vezes menos 5, dá menos 5. O menos aqui, menos com menos, dá mais, e se a gente abre os parênteses, fica o quê? Fica λ, vezes λ, λ ao quadrado, mais λ, vezes menos 2, dá menos 2 λ, ou seja, menos 2 λ. Agora, mais 2 vezes λ, 2 λ, mais 2 vezes 2, dá 4, e bota o menos, então, menos 4. Então, isso daqui deu 0, e ficou λ ao quadrado, menos 4, mais 5, ou seja, λ mais 1. Então, λ ao quadrado é igual... λ ao quadrado é igual a menos 1, né? Porque eu passei o 1. λ ao quadrado... λ ao quadrado mais 1 é igual a 0. Então, λ ao quadrado é igual a menos 1. Então, raiz de λ ao quadrado é igual a raiz de menos 1. λ é igual a mais ou menos raiz de menos 1, ou seja, λ é igual a mais ou menos i. E i é um número não real, imaginário, né? Imaginário. Então, a resposta certa seria que essa matriz aí não tem um alto valor real. Então, é isso, e até a próxima. E aí E aí E aí E aí